O jogo acontecerá no ginásio do SESI em Pato Branco, horário previsto às 16 horas. O Pato receberá o Curitiba, conforme informado até este momento pela federação, mas a tabela pode sofrer alterações. O técnico Jesse aguarda a chegada de alguns jogadores. Os que estão na cidade já treinam. Os meninos estão chegando aos poucos, pelos compromissos que tem, pela dificuldade às vezes até de chegar. E o que está sendo produtivo é esse lado de ter a base junto. Isso é importante, né? Que a base faz toda a diferença aqui dentro de uma equipe. Com certeza nunca teve esse processo que está acontecendo agora. É uma necessidade nossa, é uma necessidade do projeto. É bom para os meninos e é bom para o adulto também. O alarmador Jonathan jogava no paulistano. É a primeira vez que defende o Pato. A gente sabe que a cidade já tem um forte apoio ao esporte, ao basquete. Estou bem animado, estou bem animado com a formação do time, bem animado com o pessoal. Já conhecia todo mundo. O Jesse eu conheço ele desde quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Então, me sinto em casa, me sinto bem, feliz e pronto para começar os trabalhos. Remanescentes no Pato Basquete, Cervelim e Matheus Bonfim. Cervelim não pôde jogar no último ano por conta de lesão. Fala com entusiasmo da renovação com o time. Uma honra muito grande, sabe? Estar defendendo mais um ano, mais uma temporada na minha região. Estar defendendo o Pato Basquete, uma cidade que me acolheu muito bem, que eu gosto muito. Então, para mim, é só felicidade. A diretoria do Pato Basquete ainda está realizando algumas negociações para completar o elenco. Falta uma pecinha para fechar o time, mas não é uma peça que atrapalha se não tiver. Vai ser muito bom quando a gente tiver essa peça e praticamente metade está na cidade e o restante é completado pela base. O time será oficialmente apresentado muito em breve. O Jonathan, que já se sente em casa, deixa aquele convite para os torcedores. Por favor, lotem o ginásio, venham nos apoiar, por favor, a torcida é muito importante. Eu já vim aqui outras vezes, já sei que sempre loto, então, continuar lotando o nosso ginásio.